Lá vem a cada um de nós, purifique-nos, tire as mazelas do pecado, do egoísmo, do desamor, da violência que nós possamos ser instrumento da paz, que abençoando aquele que está no comando desta cidade o prefeito ACM Neto, seja também abençoado, cada família, cada filho de Deus que as águas do Senhor do Bom Fim nos purifique e que Ele, o Senhor do Bom Fim, o Salvador, reine soberano em nossos corações, em nossa cidade, em todos aqueles que nos visitam convido agora o coral da Basílica do Senhor do Bom Fim para que nós possamos juntos, de mãos dadas, com todas as autoridades aqui presentes cantar o hino ao Senhor do Bom Fim encerrando este momento celebrativo e abrindo o início do cortejo que nos levará àquele que é o único Salvador da humanidade louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo amém